Olá pessoal do canal Família em Massa, hoje estou aqui no Walmart para gravar vídeo para vocês de Black Friday. A gente não veio pela madrugada pessoal, mas tem muita coisa ainda, não está tão lotado. Eu acho que é porque pela madrugada deve ter tido limitação de pessoas, né? Então vamos lá para ver como é que está. A Aninha só baixou a máscara para falar ali no cantinho e foi a Aninha. Vou mostrar para este TV para vocês ali pessoal. Esse som aqui, Grove One, 129, TV de 278, 4K, não sei, não deu para ver, não vim atrás de mim, deixa eu adiantar. 55 Vision 338, 65 Vision 468, 468 da Vision. 65 colegadas. O que você quer mostrar, Aninha? Não sei, brinquedos talvez. Vamos lá. Não tem muito não. 228, 43, 65, 468 da Vision. 218, 48, 48, 48, 45, 228 da Vision. Essa música é legal. 29, 50 aqui. Vou adiantar, vou até ficar falando aqui agora porque essa música aqui do fundo vai acabar o YouTube embaçando o nosso vídeo. Sempre assim, sempre Nonde tá passando essas músicas Ele vim baixa com a gente Olha pessoal, esse liquidificador Aqui ó, no outro vídeo lá da TARP Quando eu fui gravar lá pra vocês Ele tava de R$39,00 Esse mesmo valor aí E agora aqui no Walmart, ó Mesmo liquidificador, tá por R$19,96 Muito legal o preço, pessoal Olha essa cafeteira 59 dólares Olha aqui pessoal, o preço desse computador HP R$549,00 Olha esse branco aqui Esse branco aqui é esse valor, né R$399,00 Olha que bonito esse As configurações dele aqui É, aqui ó Pra vocês que entendem aí, ó Só dá uma olhada Tem esse branco aqui, ó Que também tá o mesmo preço Olha aí As configurações dele Esse também tá bem bonito A cor parece ser cinza Meio azulado Olha aí o preço Olha essa TV aqui, ó 75 35 polegadas É 4K Smart TV 848 Samsung Olha aqui, ó Olha o tamanho Da criança Enorme Olha, tem essa também Da Vision 75 75 75 Também, ó O tamanho dela 4K Smart TV 778 Tá mais barata que essa sim Mas pouca coisa também de diferença Olha esse aqui Também de 75 Essa marca aqui eu não conheço Já tá 598 E 75 Também Colegada Então A mais barata É essa, né 598 778 A Samsung Que é a mais cara 848 Mas mesmo assim Não é tão cara Quando será uma TV dessa De 75 Colegadas 4K Smart TV HD Aí no Brasil Se você sabe Deixa aí nos comentários Olha essa aqui, ó 50 polegada Ela é da Vision 4K 298 Barata, né pessoal? Deixa eu ver se eu acho que Aí outra também Da marca que eu não conheço Essa é uma marca daqui 50 polegada 248 50 polegada Também Olha essa aqui De 43 polegadas Por 228 Da Vision Pessoal, olha aí As GoPro Essa tá cara 199 É Silvia Não é uma Hero Pro Essa é a 7 É a 7 Essa aqui 250 E a 8 Tá 350 Tá caro Tá Black Friday E o dia de Black Friday Não tá bom não A nossa câmera pessoal Que a gente grava é dessa É só que é a 9 E a 9 não tem aqui o preço Porque não tá ali em venda Isso Aqui é monitor, né? Não Não Olha essa TV aqui, ó De 32 Do 108 dólares Do 108 dólares Essa também é de 32 Ó, 118 Essa aqui é muito barata Pessoal Olha os valores das caixinhas JBL aí Pessoal, olha os valores das caixinhas JBL aí Pessoal, olha os valores das caixinhas JBL aí Pessoal, olha os valores das caixinhas JBL aí Olha esse daqui, ó Olha esse maior aqui, 299 Olha os números que tem O iPhone, 250 Esse aqui Olha pessoal O preço desse micro-ondas da Panasonic, ó 159 Olha esse aqui, menos De 89 Barato Olha esse aqui, ó De 69 Esse preto Será que é essa aqui? Não 69 dólares Tem esses aqui, ó Essas panelas elétricas É 18 dólares Tem essa sanduicheira, ó Não, é um grill 169 Mas tem um grill mais simples, ó Esse aqui já é mais Esse outro já é Diferente, né? 69 dólares Olha esse aqui Mas esse tá sem o preço Aqui é a panela de arroz mais simples E eu tenho uma panela de arroz, pessoal Ela é muito boa pra fazer feijão Fazer carne, arroz No instante, fica pronto Olha gente, o preço 139 Olha esse Esse aqui tá 59 E 88 Esse aqui da Ninja Tá 69 Eu gostei desse Não abre E esse aqui tá 129 Mas ele é diferente, ó Tem as grelhas E esse aqui E esse aqui tá 79 Olha essa cor aqui Tá bem bonita E ele tá bem moderno E a marca dele é Boa Ninja E o preço tá 69 Vou ver se eu levo esse aqui Dá mais uma olhada Nos preços Gente, olha essa Batedeira No outro vídeo também Que eu fiz da Target Ela tava 229 E aqui ela tá 189 Essa preta E essa prata aqui Tá 219 Olha essa aqui Olha que bonita Por 99 dólares Pessoal Olha esse Acho que é um triturador De 79 Da Ninja Olha esse outro aqui 49,99 Olha esse Espremedor de laranja De frutas 79 Olha que bonito Olha esse aqui Da Ninja Por 79 dólares E esse aqui Por 79 E ali tem esse liquidificador Deixa eu ver se eu passo aqui Pra gravar pra mostrar pra vocês Olha A gente encontra aqui Liquidificador de 19 dólares Pessoal Eu também acho De 14 dólares Olha isso Muito barato gente Olha esse branco aqui De 26,96 Não tem nem o preço E naquele lá O Ninja Tá de 99 Tá mais barato Que na Target Olha pessoal O preço dos patinhos De criança Ele é uma bota Ele é uma bota Ele é duas rodas Na frente E atrás Olha esse aqui Que bonito A Ana gostou desse aqui Esse aqui Por 39,97 Olha pessoal Aqui é a sessão De Natal Olha as árvores Essa árvore aqui Essa primeira Tá por 69 dólares Essa branca aqui Tá por 39 E ela é bem grande Aquela ali Tá por 59 Olha as caixas de bolo Aqui de Natal Tá por 9,98 Vem 48 peças Olha gente Que bonita 4,98 Olha a decoração De 1,98 Olha esse ratinho aqui Que bonitinho Esse boneco de neve 1,98 Jingle bell Jingle bell Jingle bell Olha a Ana aí Fazendo pulo Olha essa peça de bola aqui Bem bonita Colorida Nesse aqui Que lindo Pra colocar na mesa Coloca a vela Aqui dentro Está sem preço Nossa Gostei Olha aqui Pra colocar Do lado da árvore Ela é de espuma Por 10,98 Pessoal Vai feita a árvore De embaixo Olha a estrela Papai Noel Olha os laços Que lindo 7,98 Olha isso Olha esses topos aqui Que bonito De árvore 10,98 Olha as pessoas Olha as pessoas que estão olhando Então nós temos que mudar De fora Para que possam ver Tem essa aqui Para quem quer enfeitar de Natal Mas é tinho Bem legal O pessoal inventa de tudo Olha essas canecas Que bonita Ela está por 4,96 E tem mais árvore Olha essa branca aqui Do boneco do neve Que linda Foi 69 dólares Deixei dela Bem bonita E ela é grande Aquela ali Está 200 200 dólares Mas ela é bem grande Olha pessoal Vim aqui na sessão De cobertas Para mostrar para vocês O valor 22 dólares Ela é full E aqui Tem essa aqui Essa aqui A gente tem Olha que ficou bonita Ela está de 25 dólares E 72 Tem assim De 10 E 46 Olha esse jogo aqui Branco Está por 19,96 Olha essa coisa aqui Que linda Branco Ela está 64 dólares Tem assim Estampadinha Está por 54 E esse jogo aqui Está por 24,97 Deixa eu olhar O que é que tem mais Para mostrar para vocês Isso aqui é para dar presente De Natal Está por 5,98 Olha essa caneta aqui Que linda É assim É bem legal A opção que tem aqui Para dar presente Olha esse aqui Se você quer dar um presente Para alguém Que gosta muito De chocolate Esse chocolate aqui Né Ana É uma delícia Olha Acho que eu daria Um presente desse Para a Ana Ela ama chocolate E esse aqui Também ela gosta De coca Olha que legal Esse aqui Não E esse aqui Para quem gosta De coca Cola Vem o negócio De colocar os copos Vem os copos E ainda vem Esse aqui Tipo um salgadinho Por 19,93 Bonitinho Olha esse aqui Olha o tamanho Dessa barra de chocolate Nossa Mostra aí Do seu tamanho Né Ana Quase Está por 12 dólares Pessoal Esse chocolate Bem pequeno Gente Olha o preço Dessa bicicleta 58 dólares Olha Uma bicicleta Do tamanho Bom Não dá mais para a Ana Esse tamanho Mas 58 dólares Pessoal É barato demais É uma opção Muito boa Para dar presente Eu namoro Essa bicicleta Aqui verde Olha como ela é linda E ela Está com preço Hoje Porque toda vez Que eu vim Eu nunca vejo O preço dela E o preço dela Está bom Olha 124 Muito bom Preço Olha essa azul Aqui que bonita 198 Essa também Está bem bonita Compraria Essa também Essa verdinha Aqui Com 10 Ou 148 dólares Pessoal Olha assim Para criança Também Está 174 Essa aqui Está 98 dólares Bem bonita Queria mostrar Não para a Ana Mas Não está tendo Uh Eu gostei dessa Olha essa daqui Está de 88 Olha essa pequenininha Olha que graça Então é isso pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Que você deixe aí Seu like Compartilhe nossos vídeos Com seus amigos Familiares E até o próximo vídeo Pessoal Tchau Deus abençoe Nos Até a próxima bear